E ainda falando sobre economia, olha, diante das facilidades, os consumidores estão preferindo pagar suas compras através do PIX. Com isso, a circulação de dinheiro em espécie tem diminuído. Ainda tem gente que prefere comprar com dinheiro em espécie. E dinheiro que é melhor que você mais encontra, né? Cartão. Mais no dinheiro do que no PIX, porque o PIX a gente não tem. E a cartão sempre tem que pagar a conta todo mês, né? E mesmo preferindo as cédulas, parte dos consumidores pensa que pagar com PIX é mais ágil e seguro. Eu acho que é uma facilidade maior pagar com PIX, mas também tem muita gente que ainda não tem essa facilidade e tal. Então, acho que no cartão também conta muito. No caso, a minha mãe prefere pagar no PIX ou no cartão. No comércio, 70% de consumidores preferem cartão de crédito como pagamento. 15% PIX, 8% no débito e só 7% no dinheiro. Para os lojistas, as alternativas ao dinheiro em espécie facilitam o dia a dia e trazem mais segurança ao empresário. Tá caindo, tá caindo em desuso aí o uso do dinheiro em papel, na verdade, né? Cada vez mais o pessoal optando pelo uso do pagamento em PIX e o que já vinha também, que é o débito automático, né? Mas o PIX aí é o bambambã do momento. A questão do fator segurança também, porque você evita um volume de dinheiro, né? O trânsito também da empresa para um banco, por exemplo. Então, tudo isso está fazendo com que essa tecnologia que a gente hoje tem para usar seja cada vez mais difundida. De tanto vender em cartão e PIX, falta até troco em caixa. Tudo virtual, tudo mais pelo PIX. Mas sempre tem aquela pessoa que chega com o dinheiro em papel? Chega, mas é pouco, um ou outro, né? Até para troco fica ruim para a gente. Segundo analistas financeiros, o desuso do dinheiro em papel faz parte de uma transformação financeira que vive o Brasil. Mas é preciso ter cautela. A compra consciente também deve existir com o dinheiro digital. A gente precisa ter cuidado, porque existem vários estudos falando sobre a dor do dinheiro. Esse dinheiro digital, ele tira a nossa consciência no momento da compra. Então, é muito bom usar o PIX, aproximação do dinheiro. É muito bom ver esse crescimento nos últimos anos. Gera muita facilidade. Gera algumas partes que precisam de adaptação. Mas, principalmente, você precisa ter atenção no momento de usar. Porque muitas vezes você passa a semana ou o mês fazendo PIX. No final do mês, acaba entrando no cheque especial sem perceber. Então, usa essa facilidade que é o nosso PIX de forma consciente.